E aí alunos, finalmente a quarta e última unidade. O que vocês acharam da disciplina? Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre política e sociedade, porque muitos dos assuntos abordados serão desdobrados na disciplina de administração pública. Vamos recapitular o que nós vimos na unidade 4? Nós falamos um pouco sobre o que é a presidência livre de coalizão e os seus desafios, como por exemplo o patrimonialismo, o clientelismo e a falta de prestação de contas. Como funciona a divisão de poderes no Brasil, as suas funções e as relações de cada poder? Nós também falamos sobre os freios e contrapesos que cada poder tem em relação ao outro. Falamos sobre judicialização da política e desenho institucional no país, judicialização política no Brasil em relação à reforma do judiciário e o papel do Ministério Público nessa judicialização. Falamos de exemplos de judicialização na política, como o caso do Mensalão e da Lava Jato e a exposição do judiciário na mídia. Espero que vocês tenham assimilado essa unidade 4. Qualquer dúvida vocês podem tirar no fórum de dúvidas. Não esqueçam de acessar o roteiro de estudos e verificarem os prazos de cada atividade, como por exemplo, o fórum avaliativo da unidade 4, que vai até dia 4 de agosto, e a avaliação final, que vai do dia 2 a 4 de agosto. Qualquer dúvida, reforço, entre em contato comigo com os seus tutores. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!